O novo sistema de perícias médicas já está em funcionamento. A plataforma online permite que o servidor público dê entrada sozinho no pedido de atendimento pericial através de um celular ou computador. A perícia médica é necessária para casos como homologação de atestados médicos superiores a 15 dias, licenças médicas, aposentadoria por invalidez e outros benefícios. A novidade vem com o objetivo de trazer mais agilidade e diminuir a burocracia. O sistema vai dar uma celeridade que em até 72 horas a gente da perícia médica vai conseguir analisar o processo e dar um retorno através do e-mail cadastrado e do celular, do WhatsApp, dizendo a data do agendamento, se tudo estiver ok, ou então informando quais são os documentos que estavam anexados de forma inadequada. A Ana Carolina foi uma das primeiras servidoras a usar a plataforma. Ela foi nomeada ao cargo de procuradora do Estado em plena pandemia de coronavírus e graças à tecnologia conseguiu fazer todo o processo de forma rápida e segura. O sistema virtual facilitou a minha nomeação porque já seria mais demorado. O Estado teve que sofrer uma série de restrições na prestação de serviço público, então o fato de você poder agendar seu aparelho em casa e já haver uma comunicação direta com o Iprev foi bem mais ágil na minha posse. Antigamente, para fazer todo esse processo, o servidor público tinha que ir até o Departamento de Recursos Humanos do local onde ele trabalhava e levava toda a documentação. Só então esse processo era encaminhado ao Iprev. Depois disso, ele tinha que ir até o órgão para acompanhar todo o processo, que demorava semanas. Agora, tudo é feito em menos de 72 horas. A operação é feita pelo site www.iprev.ma.gov.br e foi desenvolvido pela própria equipe do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Esse servidor que está no interior do Estado, onde ele não tem uma URI para poder ser atendido, ele só vem para cá quando de fato está agendado, ele não tem mais a viagem perdida que antigamente ele vinha aqui só para saber como é que estava o processo dele. Para a Procuradora do Estado, a tecnologia trouxe mais segurança e agilidade aos servidores. O avanço da tecnologia é a favor dos servidores da administração pública.